E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra de sabedoria, viva a verdadeira paz do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Como está teu coração nessa manhã? Como é que está tua mente? Você está tranquilo, você está confiante, você está buscando em Deus descanso, você está se sentindo atormentado, perturbado, as pressões são muitas, você está chorando pelos cantos, você está aí, quem sabe, pensando em desistir, você está irritado, você sente que o pavio está curto, está dando resposta desaforada para todo mundo, está sem paciência com as crianças. Como que está teu coração no dia de hoje? Como é que você está? Eu pergunto a você para que você possa responder para você mesmo, fazer uma análise nessa manhã, porque hoje eu quero falar sobre paz. Sobre essa paz que excede todo o entendimento, a paz que não possui uma origem no homem, mas que ela vem de Deus. Não é uma paz superficial, não é uma paz passageira, é uma paz que guarda os corações daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor. Amado, amada, você pode acreditar que a paz, ela se resume a alguns momentos. Quem sabe, você até já disse, ah, eu vivi um momento de paz, mas agora eu não tenho paz. Ou eu estou vivendo um momento de paz. A gente tem uma referência muito ruim do que é a paz. E às vezes a gente até pensa assim, ah, eu vou pegar aqui um dinheirinho, umas economias que eu fiz, e eu vou passar uns dias num hotel, fazenda, e eu vou ficar lá vendo os patinhos na lagoa, eu vou tirar o leite da vaca, e eu vou... isso é bom, isso é descanso, isso dá um start na nossa mente, a gente recupera as energias, é importante, né, a gente descansar. Eu particularmente gosto de estar no meio dos bichos, de estar no meio do mato. Quando eu sinto vontade de desligar um pouquinho, eu vou lá para a aldeia, em Pernambuco, eita, terra abençoada, cheiro de verde, cheiro de cocô de cavalo, é bom demais, no meio dos cachorros, na lama, no mato, é bênção, é bênção. Mas isso não é paz, isso não é paz. Porque quando a gente sai de lá, a confusão volta, né? Os problemas, as coisas para resolver. E se essa é a sua referência de paz, a sua paz, ela... Ela... É uma paz que acaba rápido. Eu quero aqui uma ilustração para você sobre a verdadeira paz. Foi realizado um concurso de pintura com o objetivo de atribuir o primeiro lugar para o quadro, que melhor representasse a paz. E nesse concurso de pintura, o primeiro quadro, ele retratava uma imensa pastagem com lindas flores, borboletas, que estavam ali numa brisa suave. O segundo quadro, ele retratava ali os pássaros a voarem sobre nuvens brancas como a neve, em meio ao azul do céu, azul anil do céu. Mas, para a surpresa de todos, o finalista, o escolhido, o vencedor, foi o pintor que pintou um quadro que mostrava ali um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas, as ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa, muitos relâmpagos. E aí os pintores que pintaram aqueles outros quadros, das florzinhas, das borboletinhas, dos pássaros, a voarem sobre o céu, eles questionaram a comissão ali e disseram, ora, como é que esse quadro tão violento, um rochedo, ondas, relâmpagos, como é que esse quadro tão violento, ele pode representar a paz? E o juiz mais velho, com muita sabedoria e com uma serenidade no olhar, ele disse, olha, você reparou que em meio aí a violência das ondas, em meio a tempestade, em meio aos relâmpagos, havia nessa pintura aqui, lá numa das fendas do rochedo, um passarinho, um passarinho com os seus filhotinhos, dormindo tranquilamente. E os pintores, eles ficaram sem entender, e eles responderam, sim, sim, sim. Nós percebemos. E aí aquele juiz, ele disse, isso é paz. Um passarinho, ou uma mamãe passarinho, com seus filhotinhos dormindo, numa fenda, desse rochedo, que está em meio às ondas, em meio aos relâmpagos, numa tempestade terrível. A verdadeira paz é esta paz, que mesmo nos momentos mais difíceis, ela nos permite repousarmos tranquilos. E a gente, todos os dias a gente é desafiado a ter paz, no meio das tempestades da vida, não é verdade? E essa paz, amado, amada, ela não vem da gente. Porque, para o ser humano, é uma missão impossível, é muito difícil descansar, enfrentando as tempestades da vida. É difícil para a gente enfrentar as tormentas, e vencer o medo, a dúvida, tomando susto, com as notícias. Como é difícil. A mamãe passarinho está lá, naquela fenda, no meio da confusão. É a paz que excede todo entendimento. E quantas vezes, o estresse, a preocupação, e a ansiedade, roubaram a sua paz. Quantas vezes, o inimigo das nossas almas, ele tem levado a gente, a um estado de perturbação, de confusão, você até está bem, mas, chega alguém com a palavra, e consegue, roubar a sua paz. Porque você está apegado, à circunstância, e não, a Jesus. Aquele que te dá paz, e que pode fazer por você, mais do que você imagina. Eu me lembro que certa vez, eu estava bem, estava feliz, estava rindo, brincando com as minhas filhas, fui tomar café, aí chegou o pastor Júnior para conversar. Eita, Jesus, nesse dia, o pastor Júnior estava inspirado. eu estou falando dele, mas eu já fiz muito isso com ele também. Mas chegou com tanto problema, estava tomando café mesmo, o pão com ovo quase que não descia. E ele começou, amor, olha, isso aqui, isso tu tem cuidado, porque não é assim não, tu tem que falar com não sei quem, e tu precisa resolver isso, porque tu parece que não se importa com isso, tu não está nem aí com essa situação, e tu precisa, tu tem que ir lá, tu não pode fazer desse jeito, e tu vai lá e converse, tu tem que dizer assim, 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 e eu mastigando pão com ovo, e tomando café. Eu disse, amor, mas veja só, amor, a gente tem que dar um tempo, ah, mas olha, mas veja, você também não pode pensar desse jeito não, aí já vem com outro problema, e com outro problema, e faz assim, e tu conversou, tu ligou para, 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 para fulano, para sicano, não vou entrar em detalhes aqui, e eu já estava, meu Jesus. Amado, naquele momento, acabou. que agonia que eu fiquei, como eu fiquei ali perturbada, confusa, enfraquecida, não é assim que a gente fica? E eu disse, opa, eu não posso perder minha paz assim facilmente não, aí eu disse a ele, amor, eu estava tão bem aqui, tu chegasse com esse bando de preocupação, de dificuldade, e eu já estou mal, e ele ficou refletindo ali, e nós refletimos juntos, em relação a tudo que a gente passa, e eu me lembro que, naquele mesmo dia, ele disse assim, ó amor, eu não vou mais, me preocupar com isso, para mim isso aí nem existe mais, amado, isso aqui foi algo que, causou uma reviravolta na nossa vida, para a gente isso não existe mais, sabe por quê? A gente não pode fazer mais nada, em relação a isso, então pega essa situação, e esquece, eita coisa boa, essa é a paz, amado, é saber que Deus está controlando, tudo e todos, que não adianta você ficar perturbado, que não adianta você ficar enfraquecido, diante das lutas da sua vida, você não pode deixar, as dificuldades, os problemas roubar, a sua tranquilidade interior, porque é isso que o diabo quer, enquanto você está aí, com a mão na cabeça, chorando, e eu não falo de chorar diante de Deus, porque chorar diante de Deus é bom, a gente vomita diante de Deus, as nossas dores, mas eu estou falando de você, de mim, quando a gente decide, se entregar, ao gigante, porque o gigante é forte, e a gente fica exaltando, sabe, os problemas, a gente fica dizendo que o problema é grande, que não vai resolver, que vai acontecer o pior, porque sempre foi assim, foi assim que o fulano, se encrano, diga assim, vai ser diferente comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e essa é a postura de quem vive, a verdadeira paz do Senhor, a verdadeira paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo o entendimento, eu quero chamar sua atenção para essa palavra, que ela excede, isso aqui fala literalmente de algo que extrapola, que vai além, que ultrapassa, que está acima, que está em nível superior, que é maior, que é mais alto, a paz de Deus excede todo o entendimento, todo o entendimento, sabe, é algo que foge da minha razão, que foge da matemática, eu não consigo explicar para você, como o ser humano, que passa por tantos bombardeios, tantas dificuldades, consegue viver em paz, ela não consegue ser explicada, e a gente não consegue entender, com a razão humana, é inútil, essa paz, ela é fruto, do relacionamento íntimo, e pessoal, com Deus, da paz, você precisa conhecer mais o Deus, de paz, e você só vai ter essa paz, através desse relacionamento pessoal, desse relacionamento íntimo, e profundo, com Deus, então, a gente conclui, que quanto mais envolvido com Deus, a gente estiver, mais a sua paz, a paz de Deus, que vai além, que ultrapassa, que extrapola o entendimento humano, ela vai preencher o seu coração, como é que você quer ter paz, se você passa o dia inteiro, na frente da televisão, assistindo e ouvindo notícia ruim, vendo o sangue sendo derramado, como é que você quer ter paz, se você só se preenche, de coisa ruim, de notícia negativa, de pornografia, como é que você quer ter paz, se você tem hábitos, em desacordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus, diz que essa paz, ela preenche o meu coração, quando eu tenho esse relacionamento, íntimo, profundo, pessoal, com Deus, você está aqui ouvindo a Rádio Nova de Paz, ou assistindo, se tiver nas redes sociais, você está cultivando, esse relacionamento, você está afundando, mais um pouquinho nele, se aprofundando, nessas águas, desse rio, então mergulha, vai lá nas profundezas, que aí você vai viver a paz, você vai ser chamado algumas vezes, de louco, de tonto, de avoado, como a gente fala no Nordeste, de sonso, quem sabe, mas é não, é porque você confia, é porque você confia, e você espera, que tem um tempo determinado, eu comecei hoje o programa, lendo lá em Eclesiastes, tem um tempo para tudo, tem um tempo determinado, para todas as coisas, debaixo do céu, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de distanciar do abraço, tempo de chorar, e tempo de sorrir, aí você confia nisso, você diz assim, eu estou chorando hoje, mas amanhã eu vou estar sorrindo, hoje eu não estou abraçando, mas amanhã eu vou estar abraçando, aleluia, 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 essa paz guardará, os nossos corações, em Cristo Jesus, essa paz, ela é tão profunda, que ela, escuta aqui, ela bloqueia a minha mente, aleluia, ei, você precisa, perseguir essa paz, e eu vou te ensinar como, rapidinho aqui, eu quero ser bem rápida, já estamos chegando ao finalzinho, você precisa perseguir essa paz, a paz de Deus, através desse relacionamento com Ele, porque essa paz, ela bloqueia a tua mente, e o teu coração, contra as investidas no mal, eu comecei o programa hoje, minha cabeça estava doendo muito, eu parei aqui um pouquinho, toquei duas músicas, fui lá dentro, tomei uma aguinha, trouxe um remédio aqui, tomei, o que é que o remédio Ele faz, Ele bloqueia, a nossa mente, dos receptores da dor, e a gente para de sentir dor, eu já estou bem agora, eu já estou bem, a paz de Deus, ela bloqueia, a nossa mente, das investidas do diabo, das investidas do inimigo, dos bombardeios externos, sabe, vem alguém, fala uma coisa para você, você está blindada, vem alguém, chega com a má notícia, você está blindado, você não fica doido, nem perturbado, nem perturbando os outros, três atitudes aqui, para manter essa paz, para alcançar, para perseguir essa paz, você quer saber, você quer aprender, vamos lá, primeiro, para entender aqui, que paz é essa, que excede todo o entendimento, como é que eu devo alcançá-la, buscá-la, persegui-la, primeiro eu preciso voltar um pouquinho aqui, e entender, como eu posso proteger a minha mente, e guardar o coração com a paz de Deus, primeiro, eu preciso construir alguns muros, e eu gosto muito, aqui quando a gente fala de construir muro, porque a gente, a gente pensa exatamente no muro sendo construído, e o primeiro muro, para blindar a minha mente, para me proteger, e para que eu viva essa paz, essa paz de Deus, a paz de Cristo, é construir o muro do louvor, Paulo, ele escreveu essa carta aos filipenses, quando ele estava na prisão, essa carta, ela faz parte das epístolas da prisão, quando ele estava confinado ali, lá em Roma, numa prisão amarrado, com dois soldados, e ele podia ter ali escrito, uma carta cheia de lamentações, cheia de tristeza, cheia de angústia, cheia de revolta, mas não, ele fala de alegria, filipenses 4 e 4, ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, eu vejo aqui, que Paulo está ordenando aos crentes, se alegrem, continuem a ser felizes no Senhor, independente das circunstâncias da vida, você precisa entender, que você deve agradecer, se alegrar em Deus, e quando a gente fala de louvor amado, não é louvor apenas cantar, porque cantar todo mundo canta, cantar até o meu papagaio canta, mas o louvor que a palavra de Deus fala aqui, é você exaltar, engrandecer, agradecer, não murmurar, você está entendendo, na calmaria, na tempestade, e Paulo está dizendo aqui, primeiro, o muro que você deve construir, para blindar sua mente, para viver a verdadeira paz, é o muro do louvor, louva e agradeça, engrandeça, se alegre, aleluia, cultive essa alegria no seu coração, alegria em Deus, alegria de viver uma vida diferenciada, outra coisa, para ter essa paz de Deus, o apóstolo diz, lá no verso 6, não estejais inquietos, por coisa alguma, segundo o muro, além do muro do louvor, que você deve construir, o muro do louvor, é o muro da paciência, ei, tenha mais um pouquinho de paciência, a palavra de Deus aqui, fala sobre, não estejais inquietos, ou ansiosos, ou preocupados, você lembra que eu contei aqui, no dia que, eu estava tomando café, o pastor Júnior Tess, sentou na cadeira, e começou ali, a falar sobre os nossos problemas, um monte, preocupantes, bem delicados, e que o pão com ovo quase não desceu, eu comecei ali a querer me preocupar, mas a paz de Deus, blindou a minha mente, blindou a minha mente, por quê? Por conta desse relacionamento com Deus, a ordem que a Bíblia me dá, que o Senhor me dá, ei, não deixa nenhuma coisa, roubar a tua paz, não esteja inquieto, por coisa alguma, ou não fica preocupado, porque a preocupação, não te leva a lugar nenhum, a Bíblia não está dizendo, que você não deve resolver, que você não deve, procurar alternativas, de resolver a sua situação, a Bíblia não está mandando, você ficar lá deitado na rede, agora ali só curtindo, dormindo, não, não, não entenda assim, mas a Bíblia está me falando, não gaste energias, com preocupações, não gaste energia, desnecessariamente, não fique ansioso, ansioso, essa palavra aqui, ansioso, nesse versículo, fala sobre, você ficar, a ponto de, de perder, o fôlego, e não é assim exatamente, que a gente fica, parece que o fôlego falta, meu Deus, meu Deus, e não pense que eu estou pregando aqui, eu nunca me sinto assim não, viu, talvez eu fale tanto, nesse sentido, que por isso, que eu prego tanto, sobre isso, mas aqui, a palavra de Deus, está mostrando, que, eu preciso, me ocupar, em buscar, essa paz, em Deus, através desse relacionamento, e construir, o muro da paciência, sempre que as aflições, que as agonias, que as preocupações, que as perturbações, quiserem te abater, você diz assim, Senhor, me dá mais paciência, para esperar mais um pouco, porque eu não quero ficar ansiosa, porque eu não quero, ficar perturbada, Mateus 6, 25, Jesus diz, não vos inquieteis, pelo dia de amanhã, escuta, não vos inquieteis, pelo dia de amanhã, ei, eu vou repetir, porque talvez você não entendeu, Jesus está dizendo a você, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, basta cada dia, o seu mal, cuida do hoje, do amanhã, Deus cuida, você não pode cuidar, do amanhã não, do amanhã, quem cuida é Deus, descansa filho, descansa filha, muro da paciência, ei, só mais um pouquinho, de paciência, e por fim, construindo o muro da oração, outro segredo, para ter essa paz em Deus, meu amado, apóstolo Paulo, lhe fala que, antes as vossas petições, sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, ou seja, ore, diga a Deus, o que você precisa, faça com que Deus conheça, o que você precisa, o que você sente, através da oração, converse com Deus, resumindo, não é que Deus não conheça, não é que Deus não saiba, a Bíblia diz, que ainda antes, que a palavra me chegue, a língua, a boca, o Senhor já conhece, tudo que a gente fala, Ele entende até o nosso timido, mas a palavra de Deus, está me ensinando um método, para aliviar a minha ansiedade, para blindar a minha mente, é a oração, é fazer, é tornar, ensinar os meus dilemas, conhecidos diante de Deus, é contar para Deus, a minha história, Jesus, tu viu Jesus, o que Ele falou de mim, Jesus, tu visse que eu, nem soube responder Senhor, mas Deus, eu coloco diante da tua mão Jesus, me ensina, me ensina a lidar melhor com isso, me ensina a lidar com, com as pessoas falsas, com os hipócritas, Senhor, tu visse naquela hora, que ela mentiu para mim Jesus, e eu sabia, que ela estava mentindo Jesus, mas, meu Deus, tenha misericórdia dela, conte para Deus, conte, e a paz de Deus, e a paz de Deus, não é a paz do mundo, não é a paz dos patinhos lá da lagoa, não é a paz do, 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 do cheirinho de mato, não é a paz do leitinho quentinho da vaca, não, 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 é a paz de Deus, é a paz que independe das circunstâncias, é a paz que excede todo o entendimento, é a paz, do, dos passarinhos lá no ninho, na fenda da rocha, diante daquele mato turbulento, dos relâmpagos e da tempestade, e por fim, amado, amada, por fim, alguém um dia me perguntou, perguntou a mim, como é que tu consegue ter paz, um dia que eu estava falando um pouco sobre a minha trajetória política nos bastidores, coisas que eu não posso contar para vocês, aqui na rádio, até porque não levaria a lugar nenhum, mas eu contava sobre as perseguições, os irmãos que nos acompanham sabem como nós somos perseguidos, como a imprensa bate na gente, uma grande parte da imprensa, que é contra os princípios e os valores, e detesta quem o defende, como a gente é difamado, como a gente é taxado, de tanta coisa ruim, e como existem poderosos que querem cortar a nossa cabeça, e como nós somos ameaçados, você que acompanha a política sabe como os parlamentares, como os políticos que assumem essa postura conservadora, como eles são perseguidos, e eu contava um pouquinho sobre alguns dilemas nossos, e essa pessoa disse, eu não sei como é que tu consegue ter paz e dormir, eu nem me lembro exatamente o que eu respondi, mas o que me chocou foi a pergunta dele, porque eu fiz é mesmo, eu pensei assim no momento nosso, e eu fui orar de noite, e quando eu fui orar eu fiquei pensando sobre aquilo, eu disse, Deus, pode acontecer tanta coisa aqui, e eu estou assim, eu estava brincando aqui ainda agora, eu estava rindo, e eu já vou dormir, o sono já está chegando, e não era para eu estar assim, era para eu estar preocupada e chorando, que às vezes o povo até me acha inconsequente, e fala comigo, tu é muito inconsequente, tu não consegue entender o que está acontecendo, e eu digo, não é porque eu confio em Deus, e a gente que confia em Deus, e descansa, às vezes a gente até é rotulado de algumas coisas, e eu orando ali, disse, Senhor, a minha paz, por que eu consigo tê-la, nessa situação tão difícil, por que eu consigo estar assim, rindo, cantando, brincando, claro, eu não estou falando aqui que eu sou perfeita, tem hora que eu me acabo também, mas eu não assumo essa postura de derrotado, eu vivo a paz de Deus, a verdadeira paz, e aí Jesus me respondeu, ele disse, que a minha paz ninguém rouba, por que ele, é a minha paz, você está entendendo que quando Jesus for a tua paz, ninguém vai roubar Jesus de você, ninguém vai roubar a paz de você, a sua paz não está na sua habilidade, a sua paz não está nos seus méritos, a sua paz não está no que você tem, porque um dia o que você tem, você pode perder, um dia a sua habilidade, você vai perder, você vai ficar velho, força política, a gente pode até ter, a gente pode até ter poder, pode ter influência, e sabe, você é um grande empresário, que me ouvir nesse momento, e um dia se você perder o que você tem, você vai perder a sua paz também, a sua paz ninguém rouba, por que Jesus é a tua paz, e quando Jesus é a tua paz, meu irmão, você descansa, você dorme, você brinca, você rir, você conta piada, você dá gargalhada, você até chora, mas chora nos pés do mestre, depois você levanta, você lava o rosto, você enfrenta a vida, por que Jesus é a tua paz, e aí você vive uma vida de descanso em Deus, que Deus te abençoe querido, que Deus te abençoe minha amada, viva a verdadeira paz de Deus, a verdadeira paz do Senhor, guarda essa palavra no teu coração, e cê tu uma benção, para a glória do nome de Jesus, amém.